Na sociedade em comandita simples tomam partigo sócios comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Veja o artigo 1045, do Código Civil, artigo 1045. Na sociedade em comandita simples tomam partigo sócios de duas categorias, os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários.